Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? Resposta O espírito sofre pelo constrangimento que se acha e pela impossibilidade que se vê de manifestar-se livremente. Por isso procura na morte um meio de quebrar seus grilhões. Aqui é uma questão muito importante. Por que? Se ele vai para Deus, a intenção é tudo. Então, as leis existem. Um crime pode ter atenuante. Depende das circunstâncias, da intenção, do móvel da ação. Pode até nulificar esse efeito do crime, mas continua sendo um crime. O suicídio é um crime. Agora, qual é o grau de lucidez que esse espírito tinha do ponto de vista moral para, pela sua covardia, ante a prova, ele suicidar? Às vezes ele está num estado tão louco que essa lucidez não existe. Então, ele não pode ser punido. Ah, mas quando o livro... Aí vem a pedagogia da culpa e do medo, porque tem os vermes corroendo, não sei o quê. O vale dos suicidas loucos. O vale... Tudo é botar medo, culpa, você tem que sofrer. Essas mesmas pessoas estavam na renação anterior colocando demônios nas igrejas. Olha para onde você vai se você não for um fiel. Escrevendo livros sobre o inferno. Porque as pessoas acham que o medo é a grande lição. Só que o medo nos acompanha há milênios e milênios e milênios e continuamos aqui. Então, essa é uma questão importante, ok? Ele, às vezes, quer quebrar. Não sabe muito bem. Não tem a lucidez. Talvez, na busca de quebrar esses brilhões, de forma inconsciente, ele suicida. Vamos saber qual é o grau de lucidez, do ponto de vista moral que ele teve, no grau de perturbação em que ele vai se encontrar após essa morte. Então, não é simplesmente tabela de entrada e saída. Tudo depende do contexto. Comentando os comentários dos comentadores do além. Aí o espírito vai fazer um comentário aqui. Alguns casos, a loucura realmente leva a criatura ao suicídio. Deve ter em conta os caminhos tomados por ela no passado. O suicídio é ali, é o ato. O passado que fez com que ela refletisse e pedisse aquele corpo. Agora, o suicídio que ele vai tomar tem a ver com aquelas escolhas ali. Se é que ele teve possibilidade de ter escolhas. Se usou suas faculdades para o incentivo à loucura dos outros, começa a questão da culpa. Sabe? Essa tabelinha. Ele fez isso, é porque aquilo. Não. Não se pode fazer isso. Certamente que as reações de que fez dos seus dons refletirá em seu caminho. E aí vem a vestir novo corpo deficiente. Abandonando por tirar a sua própria vida física. Ele vai tirar a própria vida porque ele fez as pessoas erradas no passado. Ele vai tirar as suas vidas porque, dependendo do grau de loucura que ele se encontra, ele pode tomar uma atitude que leve à morte. E ele não tem consciência. E se ele tiver um mínimo de consciência para saber que aquilo é um suicídio? Ele vai ter um mínimo de punição sobre aquele ato. E não por causa do passado. Ele vai tirar a própria vida ali, naquela circunstância, naquele momento. Vai tirar, ah, vou tirar a minha vida porque no passado eu errei. Pelo amor de Deus. Sabe? É complicado demais isso. Complicado demais. As pessoas ficam criando sistemas com base no nada. Por que as pessoas não estudam a doutrina? Porque não querem. Quando elas vão estudar? Quando elas quiserem. Aí, continua ele. O caso de Judas Iscariotes foi um deles. Peraí. O Judas Iscariotes, então, ele se suicidou. Segundo. Primeiro. Eu tenho um problema aí. A Bíblia, Judas morre de duas formas diferentes. Tem a tradicional, que esses romances que estão por aí, mediúnicos, só buscam a tradição. Então, a tradição diz que Judas se suicidou. Mas o Atos do Apóstolo, capítulo 1, versículo 18, está lá. Judas não morreu nada. Ele pegou o dinheiro, comprou um terreno. Um dia ele caiu. O bucho dele explodiu. Ele morreu. Não se arrependeu de nada. Primeiro, já é tradição. Por que esses espíritos, influência dos próprios médiuns, já leram comentários de outros. É o comentário do comentador que leu o outro do outro. Isso é um problema, né? Aí ele está dizendo. Ele disse que as pessoas morrem por causa do erro do passado. Já suicida por causa do erro do passado. Então, foi o caso do Judas. Então, Judas cometeu um erro no passado. Então, ele já ia suicidar. Jesus chamou ele para dar a oportunidade dele suicidar por causa de Jesus. Não pode ser isso. Ah, maluquice, maluquice. Aí ele diz. As moedas queimaram-lhe as mãos e ele achou que encontraria no suicídio a paz. Não. Então, não é no passado. Se foi a moeda, ali no presente. Era a moeda. Era a culpa. Ali, a ação. Acompanhando o mestre, mas no tempo feio reparar se eu der respeito à vida de muitas encarnações. E hoje, sem conta na serenidade, aí vem fofoca do além. Trabalhando em favor da humanidade para que se compreenda o valor do gesto do Cristo, da palavra, do meio. Primeiro, para que isso aí? Para que os ajudos? O evangelho de Judas não tem suicídio, não. O evangelho de Judas não tem suicídio. Atos do apóstolo não tem suicídio. E outros pais da igreja também não tem suicídio, não. Então, são tradições. Esses autores são posteriores. Cuidado. A gente vai chegar a isso depois. Quando a gente terminar essa série do Livro dos Espíritos, nós vamos entrar na série A Bíblia e Espiritismo para o Século XXI. Eita, aí sim que nós vamos virar os polêmicos ao cubo. Então, esse papo de trazer a informação de Judas aqui é apenas uma técnica da fofoca do além que prende também o cliente, ele está com base na tradição. E ele mesmo se contradiz, porque ele diz que é erro do passado. E aqui ele diz que Judas suicidou, é na mesma pergunta, ele está comentando a mesma pergunta. Ele diz que Judas suicidou porque as moedas queimaram-lhe as mãos. Aí, claro, que não é queimar no sentido literal, mas é... Ele vê o peso do equívoco e suicida. Então, ele se suicidou por causa do peso do equívoco, não é por causa do erro de enganar pessoas no passado. Percebe? Os pseudo-sábios, eles falam sem... Porque eles não querem que as pessoas reflitam na incoerência interna dos seus próprios textos. Eles vão dizer o cristão, o cristão não critica. Não faz da placenta, da crítica, acerba e você cairá no mal. Os reis da neurolinguística adoram isso. Cuidado, cuidado, cuidado. Aí, ele traz uma questão muito importante. Está vendo? A gente critica, mas a gente também faz elogios. Olha que esse mesmo espírito, cheio da pseudo-sabedoria, cheio de ensinamento antidoutrinário, traz uma lucidez, olha aqui. Ele diz assim, Ainda existem os que expõem sua loucura com aparência de serenidade e as desculpas que estão defendendo a pátria. Kardec citou lá, né? A questão da economia e social. São loucos também, olha lá. Estão defendendo a pátria. A terra que lhes serviu de berço, etc. Continua o espírito. A ideia da defesa transforma-se em orgulho e egoísmo. Esbarrando, desculpa, estragando vidas. Destruindo possibilidades de outros crescerem e se amarem. Despeja-se o inflamável do ódio. Risca-se o fósforo da violência. Esses são os maiores loucos da história. Fazedores de guerra. E quando o tempo começa a educá-los, eles mudam de estratégia e passam a fazer guerra fria. Oprimindo os mais fracos. Invadindo países e saqueando os celeiros. Não é assim? Vamos tacar bomba para salvar o Brasil. Vamos fazer isso para salvar o Brasil. Vamos metralhar os inimigos para salvar o Brasil. Vamos invadir outro país para salvar o Brasil. Quando eu falo Brasil, é qualquer país. Eles humilham as pessoas, fazem as pessoas acreditarem. Isso é uma loucura. O Espírito está falando aqui. É uma loucura isso. É a maior loucura que nós podemos ter. É a loucura de querer dominar o gosto do outro. Mas o Brasil vai acabar por causa dessa lei ser aprovada. É loucura. Mas o Brasil vai acabar se a educação foi dessa forma. É loucura. Tudo isso é desequilíbrio. As coisas vão caminhando. Louco é esse que quer trazer o Espiritismo à esquerda. O Espiritismo à direita. O Espiritismo isso. São loucos. Loucos. Vamos estudar a boa moral, as leis morais. E vamos tentar viver segundo elas. E o outro? O outro é problema dele. O outro é problema dele. Esse slide aí é Brasil 2024 puro. 2023, 2021. Até os pseudo-sábios dão bons ensinamentos. E o irmãos? O que é razo?